O Diego está falando assim, para mim eu lavo, então eu consigo fazer uma mix para o PA e outra mix para o retorno? Sim, Diego, essa afirmação está fundamentada desde a mesa analógica. Então você pega aqui um channel strip, você pega uma tira de canal, entrou o áudio lá no pré, você deu o devido ajuste de ganho, você equalizou esse sinal, e assim como você pode fazer aqui embaixo nesses faders, olha, uma mix, uma mistura exclusiva para o que vai para o PA, você tem aqui numa mesa analógica, nesse caso, por exemplo, até quatro misturas independentes para você mandar aqui para quatro caixas de retorno ou quatro fones de ouvido independente, lembrando que você deve usar amplificadores para os seus fones de ouvido, mas sim, a mistura que você faz para o PA é uma e as misturas que você faz nos auxiliares são outras. Agora, se essa mistura do auxiliar vai ser proporcional à mistura principal, depende se está configurado em pré-fader ou em pós-fader, no caso da mesa analógica tem um botãozinho aqui para você ativar pré e pós, mas não tem problema nenhum, a ideia é essa, por exemplo, na UI24R, aqui está a sua mix principal, e aqui você tem até dez mix auxiliares independentes para você fazer, depois você vem aqui, por exemplo, na sua XR18, está aqui, você tem então a mix principal e você tem aqui, olha, seis barramentos de mixagem independentes também.